E aí, clã? Aqui é banheiro abandonado, acho. Nossa, quanta Bia! Ó os caras da daiva. Fazer o quê? Nossa, não sei o quê, você assusta? Tem muita abelha aqui, Ré. Olha aqui em cima, galera, ó. Ó quanto um ninho de abelha, a gente pôr a mão ali. Eu vou jogar uma pedra, sai correndo. Tô com uma casa abandonada, Ré. Nossa. O que tem banheiro aqui? O que tem banheiro aqui? O que tem banheiro aqui? Olha aí. Bom, será que tem uma privada aí? Aqui é um negócio de gerador, olha. Tem gerador ali? Vamos entrar aqui no mais obsturo. Cadê a escada? Por exemplo, tem esse carro. Alguém, eu morcego aí, mano. Ai, 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 ai. Que desgraça. Eu morcego aí, cara. Ele pode tirar um morcego. É morcego mesmo? Claro que é. Mor. Cego. Que desgraça é essa? A rácala deu uns tipos mutantes de negócio de abelha, viu? Não, eu não tinha aquele tipo de cacho de abelha, eu nunca vi igual. É, é, tá rondando nós aqui, ó. Já, já vem a rainha aí, ó. Nossa. Renato Garcia, tem que vir aqui e desvendar algumas coisas aqui, ó. Ó, o desenho aqui, pessoal. Tá coberto, vai decorar. Tem uns corpos com vida. E como é que a situação é desbloqueada? Aí, o que tem de abelha aqui, velho? Puta que pariu, rapaz. Nossa, assim, ó. Mas o que seria esses negócios aqui? Vai enterrar as pessoas na parede? Aí é onde vai ser ritual. É, aplicar as crianças. É? Aqui é onde ficava só, né? Aqui, né? Fazer ritual. O que é isso aí? Ô, da hora. Ô, da hora, mano. Que medo, mano. Vamos entrar num lugar mais obscuro. Vamos entrar num lugar mais obscuro. Vai, 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 Marcegão. É morcego, velho. É morcego, velho? Ei, morde, ei, morde. Vai, morde, vai, ele quer sangue, vai. Nossa. Vai, 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 ele quer sangue. Morde? Hã? Pera que morde, quer sangue, tem raiva, hein? É, aí vai, vai, você vai passar raiva, vamos ver. O clã do marco dos mortes. Sai daí, né? Vamos lá, só. Vamos lá, só. Só aí, gente, o chão. Vamos lá. Um hell in ninja. Nossa, cara. Nota safa, cheia de morcego. Essa aí tem morcego, hein? Aí tem morcego, né? Aí tem morcego. Ah, não, para, para. Não mostra, não mostra, não mostra. Só fala. Ai, meu Deus do céu, eu ouvi, mano. Por que que pariu? Por quê? Mano do céu, o tamanho da aranha. Não, onde, mano? Não, não, não é possível. Não, onde, mano? Meu Deus do céu, olha isso. Nossa, ela tá viva. Ah, meu Deus do céu. Não, não, não grita que ela pega. Não grita que ela pega. Ela vai pular. Meu Deus do céu, vai calar. Olha o tamanho da aranha. Para, para, para. Vai dar um pulo ali, eu não vou passar. E eu passei por ali, e eu não vi a aranha ali, olha aí. Isso aí deixa eu ter um quilo de doendo, de veneno. Ih, nossa. Eu acaranguejei lá. Como que eu vou passar aqui agora, caralho? Meu porra. Olha o tamanho da aranha. Que isso? Nossa, você tá viva, Anderson? Não, porra. Não, mas, olha aí. Tá toando, mano. Tá toando, mano. Puta, que barilho, mano. Deixa eu passar primeiro, cara. Ela pula, caralho. Vai grudar, caralho.